Oi, 6 de fevereiro. 7 de fevereiro é o Dia Internacional de Tolerância Zero com a mutilação genital feminina. Para quem está aqui e para todas as pessoas implicadas em acabar com esta prática, hoje é uma jornada carregada de significado. Para quem nos esforçamos em construir juntos e juntos um futuro livre de mutilação genital feminina, é um bom momento para conscientizar a sociedade e destacar os esforços conjuntos que estamos fazendo. Todas e todos somos necessários para colocar fim a esta forma violenta de gênero que atentam contra os direitos humanos de mulheres e niñas. E esse 6 de fevereiro de 2024 queremos sacar a sua superfície também outras violências de gênero, que podem estar relacionadas com a mutilação genital feminina e que também atentam contra os direitos fundamentais de mulheres e niñas, como são os matrimônios forzados ou a poligamia. Como associações sanitárias nos implicamos na meta estabelecida por as Nações Unidas de terminar com a mutilação genital feminina antes de 2030. Porque defendemos o direito à saúde de todas as pessoas, porque estamos ao lado dos superviventes da mutilação genital feminina e porque temos o firme propósito de seguir trabalhando para contribuir à prevenção desta prática. Obrigado a elas e os profissionais sociosanitários que, com tanto esforço, os sumam a esta luta. E obrigado a elas e os profissionais de âmbito educativo e com o seu trabalho que contribuíram a formar e a fazer possível uma nova geração livre de mutilação genital feminina. Por um futuro sem violência de gênero. Por um futuro sem mutilação genital feminina. Por um mundo em que as meninas e as mulheres podamos dizer livremente sobre nossas vidas e sobre nossos corpos. Hoje e sempre, Stop Mutilação Genital Feminina. Stop Mutilação Genital Feminina. Obrigada. 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 Obrigada.